Salve, salve família vascaína, tô de volta aqui com o canal Vasco Top no YouTube Desculpa o cenário aí que eu tô trabalhando aí, fazendo entrega Mas não vou deixar de gravar aqui o pré-jogo aí entre Vasco e Palmeiras hoje à noite, né? O Vasco é um jogo muito difícil hoje contra o Palmeiras em São Januário É um jogo que... vida ou morte pro Vascão, né? Se ele quer alguma coisa no campeonato ou não, né? Ficar nessa lenga-lenga aí, né? Então, vamos pra cima do Palmeiras, vamos ganhar esse jogo aí Pra gente ficar com 42 pontos, bem aliviado, entendesse? Sair logo dessa confusão aí que ainda tem algumas possibilidades Mas provavelmente ganhando o jogo hoje a gente já tá livre do rebaixamento E buscar algo melhor no campeonato brasileiro, né galera? É um jogo que a gente vai ter dois desfalques, né? Dois volantes, que a gente não vai ter o Bruno Gomes e nem o Richard, né? Mas o Vanderlei tem várias opções aí, né? Ele fez o treinamento de semana aí Tem Marco Júnior, tem Andrei Eu também não sei quem ele vai colocar, né? Nem faço ideia Ele deve tá fazendo mistério também O Palmeiras deve vir com alguns desfalques também Mas o Palmeiras anda vindo, jogando bem, né? Nos últimos jogos aí, ao contrário do Vasco, né? Que fez um primeiro tempo muito bom contra o Ceará E o segundo tempo horrível, né? O jogo contra o Grêmio jogou 15 minutos e depois não jogou mais E contra o Fluminense foi péssimo o jogo, né? Horrível o jogo do Vascão, né? Mas vamos torcer pro Caldeirão lutar hoje, né? E a torcida do Vasco sempre apoiando com o maior amor e carinho, né? Porque a torcida do Vasco é uma torcida apaixonada E não tem pra ninguém, né galera? Então vamos torcer Eu vou dar um palpite aqui bem otimista, tá? Bem otimista mesmo Meu palpite Tem muita gente que fala Ah, 1x0, 1x1, 0x0, 2x1, não Eu vou ser bem otimista mesmo E vou dar o meu palpite aqui, ó Vasco 4x2 Aí vão dizer Ah, o Cláudio tá louco, não sei o quê É, meu palpite, né? 4x2 Tô bem otimista mesmo É... Tomara que o Vasco ganhasse hoje Ganhasse bem Vai ser um jogo difícil, eu sei Com todo respeito ao Palmeiras E tem muitos Vasco ainda que tão falando pra entregar Pra Mulambada não ser campeão Galera, para com isso, cara Tem que pensar no nosso Vasco Esquece Mulambada Mulambada já era Não tem esse negócio Mulambo é Mulambo Não queremos saber de Mulambada aqui Entendesse? Então vamos torcer com o nosso Vasco O Vasco precisa somar pontos É... E vocês sabem É que cada posição acima Né? Que o Vasco ficar Vai ser mais renda de dinheiro Que vai entrar no clube E... Vamos pensar positivo, galera Vamos pensar positivo, né? Ah, mas tá difícil Os Vasco nos últimos jogos Jogou nada Eu sei que o Vasco não jogou nada Nos últimos 3 jogos Mas... Uma hora vai ter que jogar, né, queridos? Uma hora vai ter que jogar E vamos... É... Tentar ganhar essa partida aí Com muita força Com a energia Da torcida Os jogadores É... Se empenhando em campo ali Porque vai ser uma luta Uma guerra Mas... Se Deus quiser Vamos sair com essa vitória Beleza, galera? Não esquece Se inscreve no canal Vasco Top É um canal feito com o maior amor e carinho Para vocês aqui E se vocês tiverem algumas ideias boas aí É... Para o canal Se tiver alguma música Alguém aí que faz música Para o nosso Vascão Pode falar comigo Meu WhatsApp aí É só... É só... Colocar no comentário aqui, ó Que eu passo o meu WhatsApp aí E vocês mandam lá para mim Eu publico aqui com o maior prazer Com o maior honra Publicar aqui Coisas boas do Vasco Coisas top do nosso Vascão Por isso que o canal aqui é Vasco Top Aqui não é só um canal de notícia, né É um canal que eu falo sobre jogos Alguns jogos Não quase... Não todos jogos, né Mas um canal feito para vocês também É... Apreciar o canal, né Vocês mesmo comentar, falar É... Quiser publicar alguma coisa Pode publicar Porque canal de notícia aí Tem um monte de nossos amigos aí, né Um canal... Vários canais bons aí de notícia Dez vezes o melhor do que o meu Tipo Atenção Vascaíno Mineiro Vascaíno Mário Coelho Uma galera muito boa aí Entendesse? E... Eu também curto esses canais Sou fã desses caras aí também E... O canal meu aqui é mais diferencial É mais diferencial Porque vocês podem publicar Alguma coisa aqui Que... Que seja legal do Vasco da Gama A história do Vasco da Gama A vontade aí, galera Beleza? Tamo junto Se inscreve no canal Vasco Top Dá essa força aí Não custa nada É de graça aqui No YouTube E... Vamos aí, galera Um abraço aí Para vários grupos aí Que eu participo do WhatsApp aí Galera, muito obrigado O grupo da 28ª Família De Itajaí Vascaínos com Garra 100% Vascaínos Amigos do CRVG Elite da Colina Vascaínos de Elite Um monte de grupo aí Que eu participo Acho que uns 30, 40 grupos aí Beleza, galera? Não vou lembrar todos agora aí Valeu? Tamo junto Deixa o like Não esquece Se inscreve no canal Vasco Top Que o canal é feito com muito amor E carinho para todos vocês Valeu? Para ser top Tem que ser Vasco Aqui, ó Vasco! Como diz o meu amigo Mário Coelho Tamo junto, galera Saudações Vamos lá!